É isso aí, é isso aí galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui pra fazer um episódio um pouquinho diferente, né? A gente teve uma notícia aí muito triste na tarde de hoje que uma grande amiga nossa, a presbítera Clary, ela veio a falecer, né? Infelizmente, a Clary tava aí há uns dois anos já lutando contra o câncer e a gente fala lutando mesmo porque poucas vezes na minha vida eu conheci uma pessoa que sabia guerrear ao lado de Deus igual a gente via a Clary, o Fred, que era o marido dela e a Clary, ela chegou a gravar um episódio com a gente também, muito legal logo no início do Tá Tirando, a gente tinha, acho que episódios se eu não me engano ela gravou o episódio de número 14 com a gente que foi nossa primeira resenha de filme, né? A gente acho que só fez duas até hoje, não, três, né? A gente fez uma com a Clary e uma com o pastor Eduardo sobre o Senhor dos Anéis e depois a gente fez um especial aí sobre o dia das mulheres, falando sobre a Mulher Maravilha e tal e a Clary foi uma pessoa que gravou esse nosso primeiro episódio aí então foi algo muito especial, ele nos deu e a gente até gravou pessoalmente Sim, é porque naquela época a gente não gravava pro Hangout, né, cara? Inclusive eu tô no mesmo quarto, né, onde ela sentou, né? Então a imagem dela tá aqui, guardada aqui Eu acho que você não sabia disso, Carla, mas quando a Clary gravou o episódio com a gente ela já tava com câncer, né? Ela já sabia do câncer, mas ela não contava pra ninguém e ela também não falava que era câncer, porque até então não sabia, né, se era maligno ou não mas ela já sabia que ela já tava com uma doença grave e séria, né? Uhum E a gente vai colocar o episódio aqui pra vocês ouvirem na íntegra e vocês podem perceber que ela tá sorrindo o episódio inteiro, né? Inclusive, assim, até as últimas vezes que nós falamos com ela ela sempre esteve sorrindo e isso é um grande testemunho pra gente, né? A Clary é uma pessoa muito especial, uma grande serva de Deus Normalmente quando alguém morre a gente sempre fala que a pessoa é especial, né? Mas no caso da Clary é algo que é diferente porque eu pude conhecer a Clary, assim, há uns 10, 12 anos atrás A Clary foi praticamente uma pessoa que me recebeu na igreja Eu me converti numa igreja muito pequena aqui da Renascer do Parque São Rafael e a Clary, ela era da igreja do Guatemi que era da mesma regional que a gente tinha, né? E eu fui líder de Projeto Amar que era o Ministério de Jovens da Renascer na época e a Clary também era líder de Projeto Amar então a gente compartilhava muitas coisas juntos ia em reunião junto e tal e aí, tipo, em pouco tempo em coisa de, sei lá, um ou dois meses a gente já se tornou grandes amigos, né? Aí depois, posteriormente, eu acabei conhecendo a minha esposa que se tornou também grande amiga da Clary e elas eram melhores amigas, né? Na verdade as duas sempre tiveram muitas experiências juntas, né? De aliança, de amizade e tudo mais mas a Clary é uma pessoa que sempre me ensinou muito, né? A Clary sempre teve uma postura muito íntegra diante de Deus ela já teve momentos muito difíceis de perseguição, de tantas coisas na igreja e fora da igreja de desemprego, enfim a própria enfermidade que ela passou agora recentemente e ela sempre ensinou muito a como viver todas as coisas no altar, né? Se tem uma coisa que a Clary me ensinou é isso É, se você vai no Instagram dela que você vai ver lá as últimas fotos que ela postou você já vai sentir um pouco, né? Dessa fé que ela tinha que inspira que inspira bastante É muito triste, né? Eu acabei ficando hoje o dia inteiro com a família lá no hospital e o velório vai ser amanhã pra quem vai ouvir a gente depois vai ser no sábado, no dia 5 do 5 de 2018 mas enfim, né? A gente sabe que ela tá com Deus a gente sabe que ela tá dando um abraço muito grande em Deus agora Eu até escrevi um post agora no Facebook que há 4 semanas atrás a Clary, ela foi num culto com o apóstolo Estevam e o apóstolo Estevam orou por ela e o apóstolo Estevam falou que em 4 semanas Deus daria um grande sinal pra ela e no dia que ela foi nesse culto ela postou uma fotinha no Instagram que ela postou tipo um cometinho assim voando à noite e tava escrito 4 semanas e eu até postei um texto no Facebook agora que talvez nem ela podia imaginar que ela iria viajar tão longe em 3 semanas É isso, né, galera a gente a gente tá sempre aqui dividindo a nossa alegria, né? Agora nós estamos aqui pra dividir a nossa dor e aí a gente resolveu trazer de volta esse episódio que a gente gravou com ela e que você ouça e que você esteja orando pela família por todos que eram próximos da Clare É, e a gente vai colocar esse episódio porque eu tenho certeza conhecendo ela que talvez a forma que ela mais gostaria de ser lembrada era de pregando a palavra de Deus né, então que vocês ouçam aí agora que vocês sejam edificados por ela e muito abençoados É isso aí, é isso aí estamos começando você tá tirando dessa semana e hoje nós vamos falar sobre o filme A Origem eu sou o Paulo Cavallini e o meu tá tirando de hoje vai pro Christopher Nolan que deu uma de João Kleber pra segurar a audiência e não mostrou pra gente se o pião cai ou não no filme do filme e eu sou a Carla Guedes e o meu tá tirando de hoje vai pra as mães que não usam da tática do chute para acordar seus filhos eu sou a Clarice Anfa e o meu tá tirando de hoje vai pra você que sempre vai em busca dos seus sonhos na padaria mais próxima É isso aí, é isso aí então hoje nós estamos com a presença da nossa amiga Clarice Anfa aqui conosco pra falar um pouquinho sobre filmes nós vamos começar gravar alguns podcasts sobre filmes e nós vamos falar sobre conceitos espirituais aquilo que nós entendemos do filme valores que nós podemos aprender com esses filmes vai ser bem legal ou aquilo que a gente não aprendeu que a gente não entendeu do filme essa parte é muito importante também é verdade você que assistiu o podcast sobre Trump, internet e os crentes a pastora Paulite ela fez alguns comentários muito legais sobre alguns entendimentos espirituais que ela teve do filme Doutor Estranho e aquilo sempre ficou na nossa mente e a partir de agora periodicamente nós vamos gravar alguns podcasts sobre filmes então nós vamos comentar alguns filmes e nós vamos falar sobre valores espirituais aquilo que nós podemos extrair desses filmes será que teria a Paulite feito um inception de uma ideia na nossa cabeça naquele podcast? com certeza fica aí a dúvida pastora Paulite você trabalha por Leonardo DiCaprio? ele é o homem dos seus sonhos pastora Paulite? você é arquiteta de sonhos? e para falar um pouquinho do filme eu quero ler para vocês a sinopse dele que diz assim em um mundo onde é possível entrar na mente humana Kobe está entre os melhores na arte de roubar segredos valiosos do inconsciente durante o estado de sono e além disso ele é um fugitivo porque ele está impedido de retornar aos Estados Unidos devido a morte de Maul que era sua antiga esposa desesperado para rever seus filhos Kobe ele aceita a ousada missão proposta por Saito que era um empresário japonês de implantar uma ideia na mente de um cara chamado Richard Fischer que era herdeiro de um império econômico e a ideia era que ele teria que desmembrar o império do seu pai para que esse japinha ganhasse mais força no mercado e para realizar esse feito ele conta com a ajuda de algumas pessoas o Arthur que era um cara que ajudava ele em todas as situações uma arquiteta chamada Ariadne que ela era experiente mas era muito criativa e o Ames que era o ladrão que era uma pessoa que conseguia se disfarçar muito bem nesse mundo dos sonhos das pessoas e aí o filme ele passa exatamente por esse objetivo de entrar nos sonhos de alguém e implantar ideia e tudo mais na verdade o que nós percebemos é que o começo do filme ele tenta entrar na mente do japonês do Saito e ele não consegue porque o Saito ele tinha praticamente um treinamento para evitar que as informações fossem roubadas da sua mente e aí ele ao invés de mandar matar o Kobe e os seus amigos ele dá essa missão para ele de implantar essa ideia só que implantar uma ideia era muito mais difícil do que extrair algum segredo nos sonhos e aí o filme passa por esse esse caminho de implantar essa ideia que era algo muito complexo não era tão simples de fazer e acaba gerando aí toda a trama do filme até o final que é bem bem intrigante digamos assim é então a ideia do filme era o que eles já tinham o costume de fazer um sonho dentro de um sonho para extrair alguma informação agora para implantar uma informação para fazer um inception eles tinham que ir um pouquinho mais fundo e até um terceiro nível que era uma coisa dificílima que era uma coisa que praticamente não era feita para poder implantar uma ideia até porque não tinha que ser uma ideia muito óbvia porque tinha que parecer que aquela ideia tinha gerado uma mente da pessoa do Fischer no caso então era uma coisa complicadíssima e eles podiam até estragar a vida do cara para sempre se eles colocassem essa ideia de uma forma errada ou o cara podia suspeitar que estavam querendo colocar que a ideia era falsa é verdade até porque quando eles entraram na mente do Fischer o Fischer também tinha uma mente treinada sim é muito louco essas viagens do filme eu gostei muito do filme eu achei um filme muito interessante não tinha assistido ainda assisti para gravar esse podcast mas eu achei muito interessante a ideia do filme a viagem do filme eu achei muito bacana e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje você que não assistiu assista e já vou te dar um alerta nós não vamos ter medo nenhum nesse podcast de falar spoiler então se você é fresquinho não gosta de spoiler então pare o podcast agora vá assistir o filme e depois venha nos ouvir porque nós vamos falar bastante spoiler do filme porque na verdade o filme ele passa nessa trama só que ele acaba tendo que conduzir a situação por um ambiente de tramas pessoais você tem ali o próprio conflito do Kobe que é o personagem do Leonardo DiCaprio onde ele tem um conflito interno com a própria esposa que já havia morrido mas na mente dele ele ainda alimentava sonhos por ela e tudo mais que são coisas bem interessantes que a gente vai falar mas o que vocês acham nessa viagem de penetrar os sonhos se vocês acham que isso é possível ou não é o que vocês acham eu acho que é totalmente possível até porque eu acho que uma das armas de satanás é justamente implantar pensamentos na gente eles conseguem pegar através de uma situação visual que seja uma situação externa ele consegue implantar coisas na nossa mente então o filme ele mostra isso até porque às vezes no filme quando aconteceu uma coisa externa aquilo influenciava no sonho eu achava isso interessante também porque por mais que eles estivessem sonhando aquilo que estava acontecendo fora também influenciava dentro do sonho é a famosa historinha que você está sonhando aí no sonho você abre a torneira quando você vai ver você acorda mijado tipo isso é então existem alguns estudos onde eles tentam entrar em sonhos de uma pessoa através de de um computador de eletrodos logicamente não como no filme mas assim implantar por exemplo eles colocam um som de água um som assim que faz a pessoa dormir com aquele com aquele som tem vários estágios do sono então quando ela está perto daquele estágio do sono mais profundo quando ela vai começar a sonhar ela começa a sonhar exatamente aquilo que o cientista manipulou estimulou para que ela sonhasse partindo desse princípio a gente pode dizer que é possível sim você entrar no sonho de alguém ou claro que não você de repente roubar uma informação mas de repente de implantar o que? lógico que dá para roubar informação meu primo ele era sonâmbulo essa história é da hora meu primo Júlio eu sei que você me ouve chegando bêbados e sonâmbulo meu primo ele era sonâmbulo não, meu primo não minha prima era sonâmbulo e meu primo fala que toda vez que ela começava a falar ele sentava do lado e batia bom papo com ela e ele descobria vários bagulhos ele descobriu que ela estava gostando de um menino através de um sonho ela estava dormindo e ela começou a falar uns negócios uma onda a ver lá e ele sentou do lado dela e ele falou Ju Ju, o que você está sonhando? ela começou a falar e aí ele falou mas você gosta dele ela começou a contar que ela gostava do menino teve um amigo do meu primo também que caguetou pra mãe olha a ideia a história era mais ou menos assim o cara tinha planejado de sair com os amigos escondidos depois que os pais dele fossem dormir e aí o moleque ia roubar o carro ia pegar o carro do pai pra dar um rolê porque ele ia pegar o carro escondido e aí o moleque estava dormindo e ele começou a falar de noite tipo não, porque a gente vai pegar o carro e a gente vai dar um rolê vai ser mó da hora não sei o que e a mãe do moleque e a mãe chegou e falou o que você vai fazer aí ele não, porque amanhã na hora que meu pai for dormir a gente vai pegar o carro e não sei o que lá e aí no dia seguinte a mãe dele ficou só despreita e aí na hora que o moleque acordou pra pegar o carro a mãe estava acordada e aí o plano deu errado o moleque caguetou o plano através de um sonho cara, eu sou assim assim, na maioria das vezes eu não lembro do meu sonho então eu acordo eu também não eu vivo tão pesado que nem lembro do sonho eu sei que eu sonhei mas eu não lembro do sonho mas as vezes que eu lembro do sonho são coisas que eu vivi no dia assim eu vivi o dia vivi uma situação e eu sonho com aquilo já eu assim eu acordo e aí em algum momento do meu dia me dá eu estou fazendo algo me dá um insight que eu lembro do sonho sabe assim tipo um déjà vu é, é muito louco esse bom e dar medo então por isso que eu acho é possível sim implantar sonhos implantar ideias né eu acho que satanás usa muito disso porque realmente eu sonho com aquilo que eu vivi no dia então se eu ver alguma coisa aquilo sei lá me pega em algum sentimento meu alguma coisa minha do passado sei lá eu sonho com aquilo é muito louco também que nem por exemplo as vezes você está dormindo e aí toca o telefone no sonho tocou o telefone entendeu já aconteceu isso com vocês uma vez eu sonhei que eu estava ouvindo uma música mas eu estava dormindo e quando eu acordei a música estava tocando muito louco é muito engraçado e eles usam essa tática no filme eles colocam a música para alertar de que daqui a um certo certo tempo eles vão ter o chute vai ter o chute então eles usam a música para avisar porque quando os caras estão ouvindo a música dentro do sonho eles falam daqui a tanto tempo vai ter o chute então eu tenho que correr e para quem está ouvindo a gente agora o chute era a forma que eles usavam para acordar não é que eles tomavam um chute o chute representa porque assim quando você está dormindo e você sonha que está caindo você acorda pelo susto então eles usavam essa tática de meio que caírem para que essa impressão de que eles estavam caindo acordasse eles do sonho é porque o químico até explicou isso porque assim no filme para eles poderem implantar a ideia eles tinham que montar uma equipe então nessa equipe você tinha o Leonardo DiCaprio que era o cara que ia implantar o sonho que ia administrar ali a situação você tinha a arquiteta que ela planejava o sonho na questão física digamos assim você tinha o cara que se disfarçava então ele era o ladrão que era o ladrão que ele se disfarçou de um parente do tio do Fischer do tio do Fischer então no filme ele não era o Fischer era um sonho implantado a imagem do cara o Saito foi de alegre se lascou mas depois deu tudo certo poderia não ter dado porque o Saito caiu enfim então você tinha essa equipe e você tinha um químico também que ele fazia as drogas para o pessoal dormir e ele explicou ele dava revoltrio para o pessoal com maracujino meu Deus então ele ele explicou que quando a gente está dormindo essa parte do equilíbrio que tem o ouvido ela permanece acordada digamos assim e quando eles chamaram porque eles tiveram que chamar o químico porque ele tem que fazer um sono mais profundo para poder chegar na terceira etapa na terceira camada de sonho e aí ele fala o cara falou assim não, mas se a gente usar uma droga muito forte a gente não vai conseguir acordar ele falou não porque a minha química que eu fiz o meu composto não mexe nessa parte do corpo do equilíbrio do equilíbrio o equilíbrio permanece intacto então é possível sim a gente ir bem profundo e através de um chute conseguir acordar a pessoa então eles usam esse chute para voltar do sonho mas é muito interessante esse lado eu não sei se vocês já assistiram Aranjo a Mecânica eu já é um baita de um filme nunca assistiu? é um ótimo filme não assisto não, assiste sim inclusive eu quero até gravar por isso que eu não quero assistir é muito forte já vou dar um alerta para vocês eu quero gravar um podcast mais para frente sobre valores e conceitos espirituais do Aranjo a Mecânica porque eu acho que dentro dele tem uns segredos muito loucos que estão presentes no nosso dia a dia de coisas espirituais e que a gente passa despercebido mas vai ficar para um outro podcast mas no Aranjo a Mecânica tem uma cena que o menino que ele é preso lá eles colocam tipo o olho dele aberto e ficam passando várias imagens numa tela para fazer meio que uma lavagem cerebral na vida dele ele não estava dormindo mas você vê a mesma tática de querer implantar nele uma ideia entre aspas ou até bagunçar a ideia dele na verdade e confundir a mente dele deixar ele maluco através de imagens de sons que estavam sendo forçados a ele consumir digamos assim e o lance de Inception é basicamente isso porque os caras eles estão querendo colocar uma ideia no Fischer que ele não queria e é tão legal porque assim inclusive eles descobrem o seguinte no decorrer do filme que o Fischer ele tinha uma péssima relação com o pai dele e isso é o bacana uma das coisas incríveis que eu achei no filme foi justamente a forma como eles tiveram que lidar com as adversidades que foram aparecendo primeiro porque eles não tiveram muito tempo de planejar enquanto eles estavam planejando porque assim pra colocar a ideia eles precisavam de 10 horas um período de 10 horas com o cara dormindo então assim eles já tiveram que entrar sem o plano estar 100% completo então eles já tiveram que lidar com essa adversidade e quando ele estava dentro da cabeça do Fischer apareceu um monte de outras adversidades sem falar do problema que o Leonard Cap que o Kobe tinha com a esposa dele que ia aparecendo aquele trem e foi eu fiquei pensando um trem de onde que é depois que o filme foi rolando que eu descobri que era e que no sonho ela até mata o Fischer né tipo do nada ela aparece lá e sim por isso que eles são obrigados a ir pro limbo depois né mas é muito louco assim porque você pega né tipo eu achei interessante essa questão da manipulação do sentimento porque o Robert o Fischer no final no meio do filme você percebe que ele tinha tipo uma briga com o pai dele ele e o pai dele não se falavam ele era meio que magoado em relação ao pai mas pra implantar a ideia eles tiveram que mudar o sentimento do Fischer como pai dele é porque ele falou assim que uma das coisas mais importantes do que uma ideia é um sentimento sim é inclusive eu quero falar disso daqui a pouco mas vamos vamos tentar bater um papo agora num sentido mais cronológico do filme o filme já começa pra mim com uma declaração fantástica que só essa frase pra mim já daria o podcast inteiro em relação a conceitos e valores espirituais contidos nesse filme o filme começa com Leonardo DiCaprio o Colby explicando pro Saito que a ideia é o pior parasita que existe no mundo qual é o parasita mais resistente uma bactéria um vírus um verme intestinal o que o senhor Cobb está tentando dizer uma ideia resistente altamente contagiosa uma vez que uma ideia se aposse do cérebro é quase impossível erradicá-la uma ideia que esteja totalmente formada totalmente compreendida fica na mente em algum lugar até alguém como você roubar fala a verdade isso não é muito louco se a gente for analisar isso a um nível espiritual uma questão mais bíblica assim é verdade mas você está falando porque é verdade mas você está falando de ideia só no sentido de ideia ou no sentido de trauma também tudo é uma ideia tudo são conceitos que são implantados eu acho é porque geralmente o meu comportamento hoje ele é ditado pelas coisas que eu já vivi então uma experiência que eu tive faz eu implantar uma ideia por exemplo eu tive um relacionamento maior com o meu pai por exemplo quando eu era pequena aquilo põe na minha cabeça uma ideia de que o homem não presta mais ou menos isso e eu faço a vida inteira com aquela ideia é um parasita não é? é um parasita que consumiu a tua mente não foi? e esse parasita ele impede a gente de sonhar impede a gente de ter outras ideias então toda vez que eu preciso lidar com uma situação onde eu falo que o homem presta digamos a que minha mente já corta aquilo eu já não vivo mais aquilo eu não me abro mais para aquilo porque já tem na minha cabeça de que o homem não presta isso faz também com que eu pense que eu acredite numa coisa que não existe sim isso me faz pensar em sofisma também porque assim muitas vezes eu estou vivendo uma ideia na minha cabeça eu estou defendendo aquela ideia mas que ao meu redor ninguém está pensando a mesma coisa mas só tem na minha cabeça isso me leva a pensar nisso legal realmente essa galera que vive no mundo da lua ideologias sim é muito louco isso quantas pessoas vivem baseadas numa ideologia num sentimento que acaba sendo vazio e que muitas vezes a gente está falando aqui de coisas que nós vivemos se você for falar da maioria dessa galera eles nem viveram por exemplo quem luta hoje contra a ditadura eles nem viveram a ditadura eles nem sabem exatamente o que foi a ditadura e eles defendem porque na cabeça dele foi horrível é uma ideia implantada totalmente tem gente que acha que foi outra gente que fala que foi bom que é que é voltar hoje mas são ideias são conceitos que estão implantados na mente do cara e que o cara pronto aquilo é a verdade que não necessariamente ele viveu aquilo para ter concebido aquela ideia aí eu quero levar a discussão até para um ponto mais profundo e a conversão a nossa conversão isso é muito louco não é uma ideia que foi implantada na tua cabeça de que Jesus Cristo é o Senhor salvador da tua vida e que mudou a tua história e até hoje você vive por essa ideia então isso é uma coisa interessante do filme porque assim quando eles entram numa mente não treinada o subconsciente da pessoa ela dependendo do que aquela do que aquela ideia que foi implantada aquele intruso está na mente de acordo com o comportamento o subconsciente começa a rejeitar sim mas se o intruso ele age e ele se mistura o subconsciente aceita aquilo numa boa né mas se aquela se for uma coisa muito fizer uma coisa muito absurda o subconsciente começa a rejeitar a pessoa mas numa pessoa normal ela vai rejeitando de uma forma meio que embranda e depois é que vai ficando pior dependendo de como o intruso se comporta mas já na mente treinada não quando eles entram na mente treinada já aparece já aparece os maroclons trabucos já começa a dar tiro começa a expulsar aquilo então eu vejo isso uma mente treinada eu vejo que é a pessoa que se converte sim uma pessoa que aceita Jesus então tipo assim ela começa a questionar os seus próprios pensamentos começa a questionar as ideias que ela teve os traumas que ela teve e isso eu achei fantástico no filme cara é uma das coisas que eu achei fantástica como que essa violência de expulsar a ideia isso faz muito sentido pra mim espiritualmente falando então e se a gente for explicar isso carnalmente racionalmente não tem uma explicação como é que você coloca uma ideia de que um homem espiritual vai te salvar não tem como você explicar isso pra uma pessoa né e a única explicação é que quando nós aceitamos a Jesus nós recebemos a mente de Cristo e isso nos faz entender todas as coisas cara isso é fantástico e sabe o que é uma chapada Jesus veio trazer o que as boas novas não é Jesus veio trazer uma boa ideia que mudou a mente das pessoas cara o 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 é ele fala eu sou o melhor intruso não ele fala assim eu vou te ensinar a você criar essas defesas aí o cara fala assim mas como tipo ele fala assim porque eu sou o melhor eu sou o melhor invasor de sonhos né mas ele não conheceu Jesus Cristo caramba Jesus Cristo é o cara ele chegou num ambiente completamente sabe deturpado com muitos conceitos perdidos o próprio judaísmo da época, estava bem manchado por ideias helenistas ideias gregas e você vê Jesus chegando e ele toca na ferida da galera porque você acha que Jesus quando ia falar com o pobre ele falava do campo do fruto da figueira, que era aquilo que o cara entendia, e era a forma que ele conseguia entrar na mente das pessoas e aí quando ele vai falar com os fariseus, ele sempre mexeu com a mente, Jesus ele sempre mexeu com a ideia e isso é muito louco, é claro que o evangelho, é claro que a palavra de Deus, ela não é uma ideia no sentido de que ela não existiu e é uma ideia vaga claro, mas ela é uma ideia concreta, sólida que foi implantada na nossa mente e que se tornou a nossa realidade não é? e se a gente pensar, então Jesus é um intruso? não, não acho que Jesus seja um intruso porque assim, a pessoa tinha que aceitar também pra dar certo, sim, Jesus ele colocava a ideia com a mente lúcida é, então a pessoa não é uma intromissão com a pessoa acordada uou! Jesus era tão da hora que não estava nem fazendo você dormir da hora mas isso é muito louco até no contexto espiritual porque assim, Satanás quando ele possui uma vida os demônios quando ele possui uma vida, a pessoa ela fica desacordada em transe, né? é, tanto que se uma pessoa por exemplo, ela é possessa na igreja quando o demônio ele sai a pessoa ela, tipo, fica onde eu estou? o que aconteceu comigo, né? a pessoa não lembra do que aconteceu agora, quando o Espírito Santo possui uma vida você está com a mente lúcida por isso que a palavra fala que é um culto racional, né? então Jesus ele muda a tua ideia o teu objetivo de vida a tua forma de enxergar o mundo de uma forma lúcida não de uma forma tipo assim, entrando em você e mudando quem você é sem você querer diferente do inferno que ele muda a tua cabeça de uma forma meio subliminar e isso é muito louco, né? tanto que você pode ver que no próprio filme o Kobe, como a Carla falou ele tem a mente dele presa por um trauma do passado isso é um dos pontos principais do filme, assim é o quanto que a gente não trata essas ideias ruins esses traumas essas lembranças quanto que elas afetam a nossa vida hoje, né? atualmente e te aprisiona porque todas as vezes que ela aparece ele fica sem chão ele fica doido ele fica... ele perde... ele perde a noção a linha de raciocínio a linha de raciocínio e isso acontece com a gente cara, e o nome da mina como que é? Mal Mal o nome dela é Mal é Mal Mal M-A-L eu não tinha pensado nisso é, se você buscar alguma... se você buscar os personagens na internet o nome dela é Ma e... mal mesmo M-A-L não, legal eu não tinha pensado nisso que vai, que interessante é o mal, cara muito louco é o mal que está nos corredores do castelo e cara, e sabe o que é o mais louco? sabe o que é o mais louco? sabe quando ele viveu a libertação dele? quando ele confessou o pecado dele? isso é top cara, isso é muito louco porque assim, até então a menina estava achando que ele estava se sentindo culpado por ela ter se matado mas aí depois ele confessa ele fala então fui eu que plantei a ideia nela eu já tinha eu estou falando que não é a primeira vez que eu faço o Inception eu já tinha feito isso na minha esposa por quê? porque eles entraram no sonho e ela não queria mais voltar ela não queria mais voltar então ele plantou ele fez o Inception nela de que aquela vida que ela vivia não era real e aí ela saiu da vida irreal e veio para a vida real e continuou com a mesma ideia na cabeça de que a vida que ela estava vivendo não era real e ela tinha que morrer e foi por isso que ela se matou então assim quando ele confessou o pecado dele digamos assim para a menina foi que ele viveu ele conseguiu vencer ela porque tipo assim ele não estava querendo vencer uma culpa por ela ter se matado a culpa era dele mesmo que ele tinha implantado a ideia e você vê que não era só confessar o pecado ele precisava também negar a própria mente contaminada porque uma das cenas finais do filme e como eu disse nós teremos spoilers é que ele abraça a esposa dele e ele olha para a cara dela com os olhos cheios de lágrima e fala você não é real eu sei que você não é real você está morta e ela fala não eu sou real eu sou real vamos viver juntos ele fala não você não é real eu preciso deixar você embora isso é forte né então ele fala tipo assim meu eu estou negando aquilo que eu nunca quis esquecer porque tem uma cena do filme que a menina lá Ariadne ela e eu não consigo falar Ariadne sem lembrar daquele travé do Big Brother eu também por que Ariadne você achou que seria bonito? porque eu acho que Ariadne é um nome que me traz sorte é um nome bonito tem um significado lindo qual o significado de Ariadne? Ariadne Ariadne foi uma princesa né flagrinha pra caramba não não foi da a princesa do 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 chifre do chifre não não foi do chifre tu pra ver tu pra ver Ariadne 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 Misericórdia eu não assisti a briga e bola mas é aquele travé Ariadne então aquele travé que não sai da minha mente é o mal foi uma ideia implantada no meu subconsciente Misericórdia porque implantar a ideia de um travé não precisa de muito não pega meu irmão pega meu irmão é uma ideia que vem por trás Misericórdia e ela é implantada bem profundamente meu Deus pelo bem que você quer sua mãe bota isso no ar não isso é uma vergonha mas ela descobre que ele aprisionava ela dentro da mente dele em várias camadas lembra do elevador que cada andar era um momento de um sonho que ele viveu com ela e ele falava que eram boas lembranças e aí a última lembrança era do dia que ela se matou e ele guardava essa lembrança aprisionada tanto que a Moll ela falava assim me deixa aí com você e ela ficava chacoalhando a grade do elevador e ele não deixava ele falava eu vou voltar pra te buscar lembra eu volto pra te buscar porque talvez das duas uma ou ele ainda tinha uma esperança de resgatar ela ou ele nunca queria esquecer só que no momento que ele olha pra ela e fala assim você não é real ele tá meio que quebrando as correntes daquilo que aprisionava ele e o processo de cura e libertação é assim é exatamente esse e é um processo o processo de cura é um processo muito interno sabe a gente olha pras pessoas como a gente julga cara a gente olha pras pessoas a gente não faz ideia da luta que ela passa é verdade e eu vivo falando isso pros meus alunos a gente olha pras pessoas e fala assim cara você não sabe com a luta que a pessoa tá passando né então a gente precisa ter essa consciência até na parte do final do filme quando eles saem do aeroporto que eles descem do avião um olha pro outro só faz assim tipo balança a cabeça assim tipo né dando ok cara olha a loucura que eles tinham vivido juntos mas aqui por forma ninguém sabia o que tinha acontecido eles tinham vivido uma batalha enorme e passou em 10 horas então assim às vezes a gente vive uma guerra na nossa mente e você que tá ouvindo ou a pessoa tá do teu lado e às vezes a gente não sabe a luta que essa pessoa passa e que nem a Carla falou o processo de cura é exatamente isso eu preciso confessar reconhecer e negar não é e tipo renunciar e outra coisa que eu achei muito interessante foi a ideia de você pedir ajuda pro corpo porque eu acho que se a menina não tivesse aparecido na vida dele a Ariadne não tivesse aparecido pra ajudar ele talvez ele não teria vivido a cura ele não teria superado ele tinha ficado louco né então assim a ajuda dela foi importante porque ela chegou e colocou o dedo na ferida ela falou assim você precisa conversar com os outros você precisa mostrar os outros você tá levando os outros né você pode estar levando os outros com perigos os outros não sabem o perigo que eles tão correndo entrando no sonho com você isso é muito louco porque é a mesma coisa na nossa vida também a gente tá passando uma luta que dependendo pra onde que ela for leva a nossa família inteira junto é verdade né e era o que tava acontecendo ali e sabe o que eu acho muito louco também dessa questão da Ariadne é que vamos falar Ari né pode falar Ariadne não tem problema vamos vencer ela hoje Ariadne se você estiver ouvindo então eu gosto muito louco dela é que assim ela é uma arquiteta que ela não tem experiência mas ela tem uma mente muito criativa e através dela a gente descobre que quem era arquiteto era o Kobe o Kobe ele era um arquiteto só que ele se nega de construir sonhos porque ele sabe que se ele construir esses sonhos a própria mente dele vai destruir o sonho então ele não não pode construir sonhos mais então você percebe que assim como que uma prisão espiritual uma deformação nos impede de construir os nossos sonhos então tipo uma pessoa que ela tá traumatizada ela tem uma deformação ela passa por uma guerra espiritual profunda ela não sonha mais ela não pode mais arquitetar nenhum sonho não é porque tudo que ela constrói ela mesmo mata então vamos supor que nem você falou no começo do podcast a pessoa que teve um trauma e acaba pensando que todo homem não presta ela nunca mais vai casar porque tudo que ela tentar construir num relacionamento com outro homem ela mesmo vai destruir ou então ela vai começar ela fala assim não eu vou começar a namorar por exemplo aí o cara tipo assim foi tomar foi sair com os amigos eu vou falar tomar cerveja o cara saiu com os amigos tá vendo eu falei no pré pronto tipo assim uma atitude do cara que tipo nem era a mulher já potencializa aquilo por conta de uma coisa uma pré existência na mente dela e não precisa nem de ela ter vivido uma experiência ruim porque já vi vários relatos assim de a menina crescer tudo bem e quando ela vai casar a mãe dela porque a mãe dela viveu uma traição uma decepção enfim ela falar assim ó seu marido também não presta porque o homem não presta e cada vez que de repente ela possa reclamar de alguma situação no casamento ou no namoro ou com os filhos quem já viveu uma situação parecida vai falar mas é porque isso é geral isso é normal o homem não presta mesmo é entendeu mas você vê como as ideias elas vão sendo implantadas elas são implantadas é verdade facilmente muito sutilmente a pastora Marcia falou nesses dias de que por exemplo a menina quando ela vai casar as vezes a pessoa fala assim olha vai se virar pra você não depender de homem nenhum e aí quando a mulher ela se converte ela aprende que ela tem que andar debaixo de uma mesma missão do seu marido e isso as vezes conflita porque ela fala como que eu vou caminhar em aliança com o meu marido sendo que eu aprendi da minha mãe que eu não posso depender de homem nenhum e aí isso acaba criando um conflito e você percebe como que o sonho ou como que entre aspas o mal a mente contaminada a ideia maligna implantada acaba destruindo um futuro e aí por exemplo essa mulher que tem trauma com o homem vai colar velcro você acabou de plantar uma ideia na cabeça das mulheres que tem problema com o homem essa é a solução tá amarrado em nome de Jesus então assim a nossa luta é justamente essa fazer com que as nossas defesas mentais espirituais sejam cada vez mais fortes então a parte do filme que eu achei muito louca que tava o Arthur lá atirando nas defesas ele tava com uma arminha assim aí chega o cara e fala assim você tem que sonhar grande ele pega um trabo ele faz burr burr é porque se você não parar pra pensar eles levavam a arma que eles quisessem né é você tá sonhando cara por que você tá sonhando com essa essa hk essa pistolinha aí pega e o cara pega um trabo burr é um lança granada ele pega então a gente tem que ser assim também eu acho a nossa vida com Cristo a gente tem que fazer com que as nossas defesas vamos fazer com os lança granada porque é muito mais fácil a gente se imaginar pequeno inferior incapaz do que a gente se imaginar conforme aquilo que Deus deseja que a gente se imagine como imagina a nossa alma assim nós vamos ser não é e esse é um personagem mais na hora do filme muito louco esse versículo que você falou agora é porque quando você tá na igreja você recebe uma palavra você sai da igreja se imaginando você pode até sair se imaginando mas no dia seguinte você já tá se imaginando pequeno de novo você já tá se imaginando incapaz inferior eu nunca vou conseguir eu nunca vou dar certo por causa disso 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 mas não cara Deus te deu a capacidade de você se imaginar e de vencer todas as situações pra ser quem ele deseja porque será que o versículo fala como o homem se imagina na sua alma ele é olha que louco isso muito louco muito louco mesmo lembra até aquela passagem daquele rei né que Eliseu se eu não me engano fala lança flecha o rei lança três flechinhas e Eliseu fala o seu trouxa podia ter lançado um monte né é e tanto que esse é um personagem eu não sei o nome dele mas é o personagem do Tom Hard tá vendo Hard Tom Hard ele é o se fosse Tom Haze seria fácil vencer ele mas ele é o Tom Hard não é o Haze é Easy 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 nossa se ele fosse Tom Haze ele ia levar os caras pros lugares certos mas é o Haze então nossa tá bom gente eu sou ruim de português vou pegar eu sou ruim de inglês você é inglês além de tudo eu sou burro ai que burro dá zero pra ele então eu acho que ele é um dos personagens mais loucos que eu achei no filme porque ele é o cara curado velho ele é muito curado pensa grande você tem que ser muito e ele era muito criativo tanto que uma das soluções mais criativas que teve no filme veio dele porque ele não era pessoa presa ele era super ele sabia se disfarçar ele sabia tudo bem que ele era enganador mas beleza ele era ladrão mas ele sabia muito bem como viver naquele mundo ali sim sim ele sabia e satanás sabe muito bem como viver nesse mundo dos sonhos das ideias e tudo mais e a cartada na manga dele era o que? era aquela menina loira agora que o bicho pegou assim eu acho que vou desenterrar aquela loira lá porque ele se fantasiava nos sonhos essa loira era a cartada na manga tipo essa todo mundo fica babando nela e qualquer sonho de qualquer cara que eu já entrei essa mina sempre detona é muito louco isso aí é muito louco e assim viajando naquilo que a Clary falou do lance do versículo de como o homem se imagina a tua alma você percebe que Jesus ele sempre trabalhou a mente das pessoas você fala por exemplo Jesus quando está na multiplicação dos pães os discípulos chegam para ele e falam e agora quem poderá nos defender e aí Jesus fala eu? não, brincadeira Jesus ele chega e ele fala o que vocês vão fazer o que vocês acham para saber o que estava na mente dos caras outra parte interessante também é quando Jesus passa pelos campos brancos Jesus fala o que vocês estão enxergando aí e aí os discípulos falam nós estamos enxergando que ainda falta tantos meses para a colheita aí Jesus fala não mano os campos já estão brancos a Seara é grande e poucos são ceifeiros então Jesus ele sempre muda a ideia das pessoas ele vai trabalhando a mente dos caras é tão louco porque quando Jesus dá autoridade para Pedro quando Pedro entra no mesmo nível de mente Jesus fala quem vocês acham que eu sou aí os discípulos falam você é Elias você é o Chuck Norris sei lá os caras saem falando um monte de coisa e aí Pedro fala você é o filho de Deus acertou ah miserável isso aí mesmo caramba você conseguiu trabalhar a tua mente para entender as coisas espirituais então que nem você falou a tua mente já está blindada a algumas coisas então você já conseguiu compreender a tua mente já está sendo trabalhada por isso que em Romanos 12 fala sobre a mente de Cristo quem vai compreender quem tem a mente de Cristo e esse é um exercício que a gente precisa trabalhar muito é saber diferenciar o que é a voz de Deus e o que é a voz da minha carne e o que é a voz do inimigo assim isso aí é um treino que a gente precisa ter na nossa mente porque às vezes nem tudo o que é a vontade de Deus é uma coisa boa entre aspas é boa é boa perfeita e agradável mas assim aos olhos humanos às vezes é uma coisa que vai contra aquilo que você estava achando então como é que você vai diferenciar que aquilo é a voz de Deus sim agora sabe o que eu acho muito louco também na ideia central desse filme é o seguinte os sonhos eles se misturam com a realidade né e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui para vocês qual que é o conceito de realidade então cara isso é uma coisa para se pensar sim para se pensar eu acho que essa é uma das ideias principais assim do filme esse lance de conceito da realidade porque dá para a gente viver em vários níveis eu vou te fazer uma pergunta que nem por exemplo por que que tem pessoas que são felizes ganhando mil reais e tem pessoas que são depressivas ganhando mil reais a realidade entre aspas não é praticamente a mesma no sentido de financeiro é então por que que tem pessoas que reagem de um jeito ou de outro tem emoções diferentes ou de outro é claro que existe a construção da vida da pessoa mas você percebe que a realidade pode ser diferente talvez por exemplo você reclama de uma coisa e o teu vizinho acha aquilo bom então qual que é o conceito de realidade o que que é realidade então é isso se a gente fazer para a nossa vida como cristãos qual que é a minha realidade é a minha vida aqui na terra ou eu tenho que pensar de que eu estou numa fase ou que eu sou um cidadão dos céus a minha realidade é espiritual e a minha a minha realidade física é uma consequência daquilo que eu vivo no meu espiritual o que que é o real é isso aqui que a gente está vendo ou é o espiritual Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro mas ele é real Jesus não é dinheiro mas ele é real eu tenho visto ele com os olhos da fé mas um dia eu verei como ele é e ainda também tem aquele lance o real Não é algo definitivo Por exemplo A minha realidade hoje É, sei lá Uma assolação na minha saúde Mas não é definitivo Boa Entendeu? Eu acho que é de se pensar mesmo Porque isso que você falou Na minha realidade Se eu focar A minha realidade como espiritual Eu sou uma pessoa curada Jesus levou todas as enfermidades na cruz Eu não sou uma pessoa curada Mas a minha realidade Material Eu estou doente E isso é fé Porque andar pela fé Não é você andar por aquilo que você está vendo Mas é por aquilo que você acredita Que existe no mundo espiritual Que pertence para você E que em um determinado momento da tua vida Vai se materializar Mas que você já tem ele Num mundo espiritual Mas você percebe como que Esse mundo espiritual Se mistura com a nossa realidade Na verdade tudo isso é real É real Então, mas são realidades assim Tem aquele versículo que fala Que Jesus nos transformou Nos transformou do reino das trevas Para o reino da luz Sim Então São duas realidades Tem a realidade das trevas E a realidade da luz Sim Onde você está? O que é real para você? Sim Mas é muito louco isso Porque se você for falar isso para o limpo Ele fala que você está maluco Então Ele está dentro daquela Para ele A nossa realidade É um sonho É algo É uma viagem E a gente acha que eles É uma viagem Para achar que a realidade deles É isso aqui Essas paredes Então E sabe o que é louco? Isso é muito louco Porque no filme Como que eles distinguem O real do irreal É com um totem Verdade Isso que o pastor falou Para O nosso totem É a nossa fé Muito louco isso É isso que me distingue Do real do irreal Porque Às vezes Eu sei Qual é a minha realidade espiritual Mas eu estou passando Tanta luta Tanto problema Está doendo com a minha carne Que eu começo a acreditar Que a minha realidade É isso aqui que eu estou vivendo Só que Quando eu Me atento Para a minha fé Quando eu olho Para o autor e consumador Da minha fé Eu sei Que a minha realidade É aquilo que Deus falou Que eu vou viver Né? Tipo É muito louco Meu A gente tem um totem A gente tem um O A separação Do real e do irreal Aquilo que nos mostra O caminho certo Para seguir Aquilo que não nos deixa louco Tipo Eu estou ficando louco Espera aí Eu vou olhar para o totem É porque a verdade é o seguinte A realidade e o sonho Eles podem se misturar A um ponto De se confundirem também Sim Saindo agora desse ambiente De mundo espiritual Falando mais de sonho Propriamente dito Tem pessoas que acabam Vivendo um sonho Que não é Não é a realidade dela Né? Ela vive num mundo da lua Ela vive num mundo Que não existe Né? E o sonho dela Se confundiu com a realidade E a pessoa vive Totalmente perdida É o caso da Mal E do Kobe Né? Ele Enquanto eles estavam vivendo No mundo deles Que eles construíram Um mundo ideal Para eles E eles estavam ali Felizes Mas eu comecei a questionar Até Os filhos deles Não estavam naquele sonho Não estavam naquele lugar No limbo Então é O quanto É O quanto vale a pena Eu abrir mão Da minha realidade Para viver um sonho Né? Isso é muito louco E outra Trazendo para a nossa Vivência espiritual O sonho que você tem Será que é o mesmo sonho Que Deus tem para você? Esse é o grande chavão Porque a verdade é essa Às vezes a gente passa A vida inteira Perseguindo um sonho Né? Que na verdade Não é o que Deus tem Para você Não é aquilo que Deus Sonhou para a tua vida É o sonho que você Arquitetou E Deus respeita Porque a palavra fala Que de Deus vem o sim E o amém Ele vai respeitar O sonho que você Arquitetou Né? Mas talvez não era A plenitude da vontade Dele para a tua vida E aí por isso que eu falo Que às vezes o sonho Ele se mistura Com a realidade Você quer tanto Alguma coisa Você quer tanto Viver algo I wanna be a walk star Implantaram em você Uma ideia Ou você quer tanto Viver essa ideia Que você acaba Se confundindo Né? Se misturando Com aquilo E fazendo daquilo A tua realidade Será que na verdade Não é Quantas pessoas Andam aí De acordo com a vida Dos outros Né? Ah, eu quero ser Aquela pessoa Uma vez eu ouvi uma reportagem De uma menina Que ela sonha Em ser a Anitta Né? Então ela é cover Da Anitta E ela quer fazer Tudo que a Anitta faz Cara Você acha que Deus Projetou Você Pra você ser a cópia De alguém Pra você viver O sonho do outro Não Deus te deu Um sonho exclusivo E você tem que viver O teu sonho Agora até que ponto O sonho De ser alguma coisa De ser alguém De estar em tal lugar Tem se misturado Com a tua realidade Né? Eu acho que a gente Precisa definir Muito bem O que é sonho E o que é realidade Pra eu poder Conseguir andar Em equilíbrio Né? Eu acho que essa É a chave De todas as coisas Né? É Eu tenho sempre falado Da questão do equilíbrio Assim Uma coisa que eu tenho Aprendido muito Na minha vida É essa questão De equilíbrio Né? A gente tá num mundo Muito polarizado Que a gente já falou No podcast anterior Né? Ou a gente A gente entra 100% De cabeça em tudo Que a gente vê Então a gente precisa Ponderar as coisas E andar em equilíbrio Né? Então Assim Você nem deve ser 100% sonho E nem 100% Realidade Você tem que aprender A andar no meio termo Né? Isso é muito louco Eu não sei se a Clara Estava nessa vigília Mas existe uma vigília Que o bispo Betão A primeira vigília Que ele ministrou Quando ele voltou Quando ele veio da África Ele ministrou Uma palavra muito louca Para nós Exatamente sobre o equilíbrio Né? E ele falou o seguinte Que Deus Deu para Abraão Uma promessa Aquela promessa Ela era Ao mesmo tempo Um sonho E a realidade De Abraão Né? Porque Deus não vai te dar Um sonho Que você não vai viver Deus ele quer Que você viva Todos os teus sonhos Né? Tanto que a palavra fala Que nenhuma das palavras De Deus para a tua vida Passarão Elas vão se cumprir Né? Então Deus ele deu Para Abraão Uma promessa De que ele teria um filho Certo? Certo Só que No caminhar Das dúvidas De Abraão Abraão não tinha Um totem Né? E Abraão nunca sabia Se ele ia viver Um sonho Ou não Então você vê Na vida de Abraão Vários conflitos Em relação a esse sonho Né? Tanto a própria Vez que ele se litiu Com Agar E tudo mais Enfim Mas teve dois momentos Na vida de Abraão Que Abraão questiona Deus Se o que ele estava Vivendo era um sonho Ou se era uma realidade Porque para para pensar Mano Deus chegou para você E falou assim Ó Você vai ter Um filho Tua mulher é estéreo Vocês estão velhos Chega uma hora Que você fica maluco Você fala Mano Será que eu estou Vivendo é de Deus mesmo? Será que eu estou No caminho certo? Será que eu estou Numa loucura? E quantas pessoas Estão ouvindo a gente Aí agora Que as vezes Deus prometeu para você Que você seria Bem sucedido profissionalmente E está passando Por uma luta E você fala Pô Será que aquilo Era de Deus mesmo? Será que eu não estou maluco? Será que foi Deus Que falou mesmo? Quantas pessoas A gente conhece Que não abandonaram A promessa Porque acharam Que estavam vivendo Um sonho Tipo Ah não Isso não é para mim Mais não Eu estava maluco Quando Deus falou isso Para mim Acho que não foi Deus Acho que foi minha carne Acho que foi minha carne Acho que eu viajei demais A pessoa entra numa nóia E Abraão entrou nessa nóia E Deus falou para Abraão Em dois momentos Primeiro Se você puder contar As estrelas do céu Isso vai provar Que você está sonhando Ele não pôde contar As estrelas Então era real Outra coisa Em outro momento Deus fala Olha para as areias do mar Para as areias da praia Do deserto Enfim E aí Deus está querendo dizer O que para Abraão? Que ele tinha que estar Com os olhos nas estrelas Mas com os pés no chão Isso é muito louco Ideias do bispo Betão Deus te deu Os olhos nas estrelas Mas os pés na realidade Então você tem que sonhar alto Mas ao mesmo tempo Você tem que entender Que você tem os seus pés no chão Então isso traz um equilíbrio Que era o que o Kobe Buscava o filme inteiro Isso é muito louco Então a realidade e o sonho Eles não podem se misturar A ponto de te confundir Mas eles podem misturar Ao ponto de te trazer um equilíbrio É muito louco isso Outra coisa que eu acho muito louca No filme também Que é uma frase Que o Kobe ele fala também Que é a seguinte Ele fala que uma inserção Ele só pode dar certo Se for uma ideia simples Que tem que ser colocada Como base E essa ideia Ela vai ser modificada E crescer aos poucos Até que a pessoa Que recebeu essa ideia Mude os teus objetivos Satanás fala exatamente isso Não é assim? Satanás ele coloca uma ideia pequena Na tua mente E ela vai crescendo Até mudar completamente O teu pensamento E eu acho que o lance Crucial disso aí É que ele faz parecer Que foi você Que pensou aquilo Sim Então é uma ideia Que é implantada Como uma base Mas é isso mesmo O inimigo ele vem de uma forma sutil De uma forma Que você não percebe mesmo Que é ele E essa é a habilidade dele Anjo de luz O cara manja Ele é astuto Ele é astuto Ele vem de mansinho Como diz minha avó Ele vem com sapatinho De algodão Pé redondo Ele não é aquele Cramunhão lá De vermelho Com cheiro Uma coisa alvorosa Ele vem Só no sapatinho Até porque Se ele chegar na tua vida Agora Se ele aparecesse na tua frente O satanás apareceu na tua frente E falou A partir de agora Você está traumatizado Não sei o que Você vai falar Sai daqui ô capeta Ele vem em formato de ariade É Misericórdia A tua defesa Te protege Não é? No momento em que Satanás aparecesse Aparecesse de uma forma Muito grande E se a ideia fosse Muito grande A própria mente Identificaria Que aquilo não era real Não é? Exatamente isso Que o Kobe fala no filme Que se a ideia fosse Algo muito bom Se ele invadisse O sonho do Fischer E falasse assim Você precisa desfazer O império do teu corpo O pai E o Fischer Ele acordasse O Fischer Ele ia falar Mano Que sonho maluco E não ia surtir Efeito nenhum Mas eles precisam Colocar a ideia De uma forma sutil Uma ideia pequena Lá no profundo Do Fischer Ao ponto De que ele achasse Que aquilo era real E é exatamente isso Que Satanás faz E agora Fazendo um contraponto Disso aí Falando da questão Do trauma Voltando um pouco Da questão do trauma Eu estava pensando No Kobe Assim Quanto mais profundo É o teu trauma Mais você guarda aquilo Mais tempo você perde Sim Na tua vida Lembra? Porque no sonho Você tem as camadas Quanto mais profundo você vai Mais tempo você passa lá Você viu que o carinha O carinha que parou Lá no limbo O nome do japonês O Saito O Saito O Saito caiu no limbo E ele perdeu a vida inteira dele E eu achei isso bem bacana Também no filme É porque uma coisa Que eles falam É meio que como se fosse Uma teoria da relatividade Que por exemplo Na vida real Ele sonhou durante 10 horas Mas no primeiro estágio de sono Aquelas 10 horas Representam Sei lá 16 Eu não lembro exatamente Quais são os números Mas no segundo estágio de sono Representa tipo 64 horas E aumentando Isso E no caso Quando ele foi pro limbo Na vida real Ele tinha passado poucas horas Mas lá no quinto Que o limbo É o quinto estágio Do sono deles O cara já tinha passado Tipo anos e anos E anos Naquele estágio Tanto que Um dos momentos O Kobe até fala Que depois que você vai pro limbo Quando você acorda Você não é mais a mesma pessoa Porque você amadureceu muito Na tua mente Na tua alma Não é? E quando você acorda Você Ainda passou poucos minutos Cara Que louco isso aí Eu até lembrei desse momento Do filme que eu mais amo Que também é do Christopher Nolan Que é o Interestelar Eu lembrei disso também Quanto mais perto eles chegavam Do buraco negro O tempo passava mais rápido Tanto que no final do Interestelar Quando o personagem Ele chega Ele está novo ainda E a filha dele Está com noventa e poucos anos Quase movendo Esse filme é fantástico Então Esse lance Do tempo passar E você perder tempo É muito louco Porque Pô a gente perde muito tempo E outra coisa Da questão do lindo Que eu falei Cara Esse é fantástico também O fato do Kobe Ter ido lá Ajudar o cara Velho Verdade né Então A questão da ajuda De você ter um irmão De você andar No corpo de Cristo É justamente isso Porque o corpo de Cristo A partir do momento Que você se perder Lógico Você não vai se perder Na tua mente Em tudo Mas às vezes Perder em uma área Da tua vida Mas tem pessoas Que se perdem na mente Também Também Mas você Se perder em alguma área Da tua vida Fala pro corpo Sabe O corpo vai te ajudar Vai te lembrar Quem você é Porque ele foi lá Pra lembrar ele Quem ele era Falou assim Eu vim aqui Você veio aqui Pra cobrar a dívida Eu vim aqui Pra cobrar a dívida Mas você vê Que na hora que o Kobe Fala Ele nem lembra Qual que era a dívida É Porque já tinha passado Tanto tempo Que ele já tava Vivendo o limbo Como se fosse realidade Mas essa é a importância Do corpo Mesmo Pra te lembrar Que você tem Uma aliança De quem você é Com os seus propósitos Na vida Então eu acho Que é importante O corpo Por conta disso Pra gente andar E te ajudar também Dar um tapa na cara Às vezes Pra você aprender Que você precisa Voltar um pouco Pra realidade também Ou você precisa Resgatar o teu sonho Perdido Digamos assim Tem até uma cena Uma das coisas Tem uma cena do filme Que eles acordam Um personagem E não tapa na cara Você lembra dessa cena E ele tipo E no sonho Ele tipo Ele cai do nada Ele cai do nada Ele cai assim Não foi do nada De cabra Foi Foi no comecinho E eu lembrei De uma cena Do Todo Mundo Odeio o Cris Que a Rochelle Ela tá tipo Enlouquecendo Aí o Cris Vira um tapa na cara Da ele e fala Acorda mulher Me lembra dessa cena Eu acho o mingo Com essa cena E o corpo Às vezes faz isso Às vezes ele te dá Um tapa na cara E fala Acorda meu Volta pra realidade Volta pra realidade Agora Sobre isso que você falou Tem uma frase Que o Leonardo DiCaprio Ele fala Muito louca também Que ele fala o seguinte Quanto mais Pra baixo É a melhor maneira De ir pra frente Vocês prestaram atenção Nessa frase Quando eles estão questionando Como que eles vão fazer Pra implantar a ideia O Kobe Ele fala Nós precisamos ir profundo Aí o outro fala É, mas profundo É muito perigoso Aí o Kobe fala Então Só que quanto mais pra baixo Mais pra frente E eu fiquei pensando nisso Num contexto espiritual Porque a verdade é essa Quanto mais profundo Nós formos Na nossa intimidade Com Deus Mais nós vamos avançar É como se fosse um impulso A questão de pegar impulso Sim É verdade, né? Você se pressiona, né? Pra você ir mais longe Isso é muito louco Para pra pensar nisso Não é? Isso E nessa relação Essa relação que a gente tem Com Deus também Que tem no filme É a questão do tempo Assim Essa questão do tempo As camadas de tempo Influenciam muito Na nossa vida também Por quê? Porque às vezes Aquilo que a gente passou Uma vida inteira Se estragando Jesus Ele resolve isso Sabe? Em poucos minutos, né? É Por isso que eu acho Que o povo O povo fica bravo Toda vez que uma pessoa Que pecou Que fez um diabo A quatro na vida Tipo André Surak Aí se converte Marinha que do pai Aí a pessoa se converte E fala Essa pessoa vai ser salva Vai! Como pode? Porque não é a quantidade De pecados É Como pode uma pessoa Fez tudo o que fez E agora virou santo? Virou Porque o arrependimento Não é a quantidade De pecados E ele limpa, né? Ele limpa É muito legal E a gente esquece Uma coisa também Que o tempo é de Deus É A gente pensa que Tudo é no nosso tempo Então assim Se eu viver isso Nesse tempo O outro vai viver isso Também nesse tempo Não Sim E a gente quer exigir Que o outro esteja Na mesma dimensão de tempo Ou a gente se exige Que a gente possa viver também Por exemplo A irmãzinha casou com 18 anos Eu tô com 47 Nunca namorei Entendeu? Eu quero exigir Que eu viva O mesmo tempo Que a outra pessoa viveu E Deus tem um tempo Totalmente diferente Pra mim É E isso também tem a ver Com santidade, né? Então a gente A gente se converte A gente tá salvo A gente vai pro céu Mas tem um processo De santidade Que a gente precisa Continuar caminhando Em santidade E assim Essa questão do tempo É isso Às vezes Jesus Ele entra na tua vida Você tem traumas Que tá no primeiro estágio É verdade Você tem ideias ruins Ideias implantadas Que tá no primeiro estágio Jesus Ele vai te limpar Mas tem gente Que aquela mesma ideia Tá mais profunda Ele vai demorar mais É isso O processo de cura da pessoa Ela vai levar mais tempo Por isso que o apóstolo Paulo Fala que a salvação Não é você aceitar Jesus Hoje E amanhã você tá salvo Nós precisamos desenvolver A nossa salvação E é por isso que ele fala Que ele guardou a carreira Guardou a fé Completou a carreira E tal Eu sempre confundo também A sequência Combati o bom combate Combati a boa carreira Guardi o combate E terminei a fé Mas é isso aí É tipo Os provérbios Deu cagolinho Quem com ferro Fere Amanhã acordará Cedo E mosca fechada Não entram bocas Adiante E aí você vê Cara Será que eu tenho Propriedade Pra dizer o que ele falou Né Eu combati o bom combate Eu completei a carreira E eu guardei a fé Aí Palmas Palmas pra Clara Né Então assim É o meu Desenvolvimento É a minha Santificação diária É verdade É verdade E a galera Confunde muito isso O pessoal confunde Salvação com conversão É E é uma coisa Quando a gente fala As pessoas até Dá uma bugada Dá uma tela azul do Windows Porque Na verdade Salvação é diferente De conversão Aquela musiquinha Quem é salvo E tem certeza Diz amém Todo mundo amém Nem tem certeza É A pegada é o seguinte A salvação É o que Jesus fez por você Pronto Então você Confessou o Cristo Como seu Senhor e Salvador Ali Você tá salvo Você pode ter se lascado A vida inteira Estuprador Pode ser o que for Se você declarar Jesus Como teu Senhor e Salvador E morrer Você vai pro céu Cara Você vai ser salvo Entendeu? Porque a palavra Nos confirma isso Agora Conversão é um processo diário Então Eu preciso entender Que tem gente Que vai pro céu Que não é convertido Tem gente Que vai ser salvo Mas não passou Pelo processo de conversão Agora Convertidos Todos os convertidos Vão ser salvos Porque Se eu passei pelo processo de conversão Teoricamente Eu tô salvo Eu já passei pelo processo de salvação E esse lance de ir profundo Na intimidade É algo que a gente tem batido Em vários podcasts Porque A galera tem uma vida muito rasa Com Deus A gente conversa com as pessoas Na igreja A gente tem percebido Que infelizmente Hoje em dia As pessoas Elas tem uma vida muito rasa Assim E quando a pessoa Ela tem uma vida mais profunda Com Deus Ela acaba se destacando Ele me dá uma oração A oração Segue essa regra A gente ora 5 minutos Mas parece que É uma igreja A gente não passa Você ora 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 Você olha assim 5 minutos É O mundo espiritual Passa 10 horas Mas no mundo real Quando você vai na vigília Da intercessão Parece que ficou um ano Na fazenda Ficou um ano Aqui na fazenda Ela acaba O pastor Tava orando Meu Deus Não acaba logo Essa oração 3 horas Orando só Pela família Caramba Já acabou Meu familiar É o princípio Daqueles minutinhos De propaganda Que tem no começo Dos vídeos No Youtube Às vezes a propaganda É 2 segundos Mas ela acabou Porque você quer Passar logo Tipo Demora É os 5 minutos É a Lady Murphy Que ele fala A Lady Murphy diz Que o tempo Passa diferente Para quem O tempo passa diferente Dependendo de que lado Da porta do banheiro Você está É verdade É igual Vocês já fizeram rádio Quando a gente está na rádio E tem lá Um minuto de intervalo Meu É uma eternidade Aquele um minuto Quando você fica olhando lá O cronômetro Contando Mas se você está aqui ouvindo Caramba Já acabou o comercial Não é É isso mesmo É Foi o que eu falei Para quem está cagando Sempre passa mais rápido Para quem está esperando Para cagar É isso aí Ah porque deu a porta De dejo É ele quis ser bonitinho A verdade é Quem está cagando Está lindo No jornal Suave De boa Quem está lá fora O bagulho está trancado E não passa nem uma agulha O cara está desesperado Para dar um barro Que espirrada Nela Meu Deus É Pelo bem que você quer Sua mãe Bota isso no ar Não Né Então Mas pensando nesse lance Da profundidade Uma outra coisa Que eu percebi Do filme É que você percebeu também Que quanto maior profundo Eles vão no sonho Mais autoridade Eles têm Porque você percebe que No primeiro estágio De sono O Kobe Não consegue Vencer a mol No segundo estágio Também não Nem no terceiro Ele só consegue vencer a mol Quando ele está no limbo Que é o último estágio Do sono Então eu fiquei pensando nisso E eu parei para pensar Olha que louco Ele venceu O trauma dele O problema dele Ele no nível mais profundo Então eu estava pensando Quanto maior profundidade Você tiver na tua relação com Deus Mais autoridade você tem contra o pecado Mais autoridade você tem contra o trauma Mais autoridade você tem contra as ideias negativas As setas Os dardos inflamados Satanás ele tenta colocar em você Eu achei isso muito louco Até a menina mesmo A menina conforme ela vai descendo Ela vai ficando mais inteligente Mais criativa E até o Kobe falou O que você está fazendo Ela improvisando Está com o cara lá embaixo Isso é louco Isso é louco Então você percebe mano Cara A autoridade que a profundidade Do relacionamento com Deus traz Isso a gente remete até a Ezequiel Que Deus manda ele mergulhar Que quanto mais mergulhado eu tivesse Melhor seria a relação Eu acho isso muito louco Outra coisa que eu acho interessante Do filme também É que eles falam que as emoções positivas Sempre vencem as emoções negativas Isso é muito legal também E aí eles falam o seguinte Que eles implantam uma ideia Como a gente falou agora de pouco Transformando a emoção do Fischer E é exatamente o que Cristo faz com a gente Ele apaga o ciclo negativo Com uma vitória Foi uma cura também Para o Fischer Porque a vida inteira dele Ele se sentiu de repente Rejeitado ali pelo pai dele Não tinha uma relação legal Ele era mesmo E no momento que rola ali Ele tá lá naquela cena segurando a mão do pai dele E ele foi curado ali naquele momento Tem o catavento Como é o nome daquele negócio Catavento né O mesmo catavento que tinha na foto Olha Tá vendo Por isso que os caras improvisaram Porque eles viram a foto Viram que tinha o catavento lá E criaram ele dentro E colocaram o catavento dentro Dentro do segredo dele Sabe o que eu acho interessante também Uma coisa que eu achei curiosa É que o Fischer Na hora que ele abre o criado mudo do pai lá O tesouro Na verdade o cofre Que tava no criado mudo Do lado da cama Ele tem duas coisas Ele tem o testamento E ele tem o catavento E o Fischer ele pega o catavento Ele não pega o testamento Primeiro porque ele acreditou Que o tio dele Que na verdade era o ladrão Já tinha falado que era o testamento Que era o dizendo pra ele separar Destruir a firma O trabalho lá A empresa Pra seguir a carreira dele E eu acho interessante também Porque eles mudam a última frase do pai A última frase do pai pro Fischer Na vida real Foi que ele tava desapontado com o Fischer E na cena que eles chegam lá No sonho O Fischer ele muda Eles mudam essa última frase Em vez dele falar que tá desapontado Ele vai e fala Que tu nunca esqueceu do Fischer Que era um desafio Então eles mudam o conceito do trauma E é exatamente isso que Cristo faz com a gente Jesus Cristo pega o teu trauma E te dá uma vitória Que vai apagar esse trauma Você pega por exemplo O povo do deserto Estavam traumatizados Com toda a escravidão A ponto de eles pensarem Que a ideia da escravidão era boa Porque eles falavam assim Nós queremos voltar pro deserto Pro Egito Pra comer alho e pepino Pra achar isso aí Tem que estar com uma ideia Muito maligna na cabeça Agora quando eles chegam em Canaã E eles comem do fruto da terra Deus fala pra eles Nunca mais Vocês vão comer Do maná E nem das comidas do Egito A partir de agora Vocês vão comer do fruto da terra Ou seja O sabor Do fruto da terra Fez eles esquecerem O sabor do gosto do pepino Do gosto do alho E do maná Então assim A vitória que Deus te dá Ela apaga Um problema Não é? Tanto que é muito louco isso A gente tava falando Por exemplo No começo do podcast Da pessoa que teve um trauma Com o pai E acha que todo homem É maldito Homem é Não presta Quando ela encontra Por exemplo Um homem que ama ela De verdade E ela constrói Uma família É como se ela nunca Tivesse pensado Que o homem não presta Porque ela passa A descobrir que E essa relação com Deus É muito mental Como eu falei A gente olha pras pessoas E ela tá passando Uma guerra Inimaginável Na mente dela E a gente nem fica sabendo Ela tem vitórias Na mente dela E a gente nem fica sabendo De fora A gente olha E acha que tá tudo bem Ou que tá tudo mal Mas dentro da cabeça dela Tá tendo uma vitória enorme E eu lembro também Dos judeus Que tiveram contato com Jesus Eles estavam vivendo Uma realidade Bem difícil Vivendo debaixo Da opressão dos romanos A gente sabe Se você for estudar Sabe que o romano Era bem violento Era um povo bem Carrasco mesmo E aí vem Jesus E fala Dá outra face Ah mãe Crucifica esse cara Crucifica esse cara Nem todos entraram Naquela dimensão Do que Jesus Jesus veio trazer assim Olha Vocês viveram Debaixo da lei E vocês Não entenderam Que vocês não conseguem Superar o pecado De vocês com a lei Tipo assim A lei veio pra mostrar Que vocês são pecadores E vocês falaram Poxa Eu sou pecador mesmo E cara Não é a lei Que vai me salvar Eu preciso de um Messias E não foram todos E não foram todos que pensaram Dessa forma Os outros estavam esperando O rei Davi Um cara que viesse Derrubar o império romano Então é A disposição mental Das pessoas Na época de Jesus Fez com que eles Aceitassem Jesus E vivessem um milagre Vivessem a salvação Ou rejeitassem ele E mandassem se crucificar Então é Tudo mental Tudo mental Mas aí você vê Que a profundidade Ela bate na porta De novo Porque aqueles que tinham Relacionamento com Deus Mais profundo Eles conseguiram Entenderam Que falaram assim Ah agora eu entendi Por que que teve uns Que não Jesus veio Falou assim Ai caramba É reino espiritual É reino É igual Nicodemos Sim Mas eu vou voltar Pra dentro da minha mãe É não é um reino material Dos romanos É um reino espiritual Eu vou viver com Deus Eu vou Deus tá falando assim Vem morar comigo Sabe tipo Vamos ter um Vem participar do meu reino Né Mas você percebe Que Nicodemos Ele teve um entendimento Superior Teve depois Porque ele Ele era um cara Que conhecia da palavra Né Ele era um cara Que conhecia Dos mandamentos E tudo mais Então assim É muito louco isso Porque essa profundidade Com Cristo Essa profundidade De relacionamento Ela te faz compreender Coisas que Que humanamente Você não compreenderia Né Ela te leva Pra um mundo espiritual Que pra você é real Né Porque a intimidade Te prova É aquele lance Né Mas como que você sabe Que Deus existe Você já viu Deus Não Eu nunca vi Mas eu já senti Eu já tive experiência Eu já ouvi a voz Né Eu já Eu já fui marcado Ele me curou Então é óbvio Que ele existe Pra mim é real Né Agora o outro Por isso que eu falo Cara O seguinte Que o que traz Conversão e salvação É experiência O que mantém Alguém na igreja Não é evento Da hora Né Não é um culto legal É o conhecimento Da palavra Não é um louvor Muito louco Não são as amizades Que a pessoa tem Não são as amizades O que firma uma pessoa Na igreja É experiência com Deus É verdade Que é o que Jesus É o que Jesus falou Tipo assim Receberei esse poder E serão as minhas testemunhas Vai ter que receber o poder Primeiro Testemunha Testemunha Você vai falar Das coisas que você viveu Que você viveu Testemunha de Jeová Você vai ser um testemunha de Jeová Uma vez Testemunha de Jeová Batei lá em casa Meu pai falou assim Oi tudo bem A gente testemunha de Jeová Meu pai falou assim E onde foi a briga? Aí eles foram embora Acho que eles não souberam Responder com meu pai Onde foi a treta? Onde foi a treta? Como assim? Aí eu perguntei meu pai Pai como assim Onde foi a briga? É Os caras não falaram Que é testemunha de Jeová? Tipo onde? Ele é testemunha Não Mas agora Quando o testemunha de Jeová Batei na tua porta Você pode falar assim Ah eu também sou É Testemunha de Jeová Ah que legal Eu também sou Aí ele vai falar O que você não está fazendo aqui Batendo na porta Nos vizinhos comigo Porque não é o dia da minha escala Ah Ah moleque Mas vamos lá galera E o final do filme? Cara eu não gostei desse final Eu também não Dá uma raiva Porque o filme é fantástico E ele não precisava ter feito esse gancho Ah mas é que o Nolan Ele faz você ficar pensando no filme Mesmo quando o filme acaba É essa a viagem Ele fez a mesma coisa com Ilha do Medo E ele fez a mesma coisa com o Interestelar Que você passa o filme inteiro tendo uma brisa física e científica E no final do filme é uma fantasia de maluco do buraco negro Pera aí Eu não sei se ele fez Ilha do Medo É ele aqui Não foi o Cris ou o Fonola Ah então Mas foi o lugar de casa Não vou evitar Errou Errou finho Errou finho Errou rude Então Eu Assim Eu acho que faz Te faz pensar também Mas Em questão de enredo De filme Não sei Cara Eu acho que o final foi legal Porque girou essa pulga atrás da orelha Que é exatamente a brisa de todo mundo É o final Porque pra você que assistiu o filme Ou você que não assistiu e não liga pra spoiler O final É que assim O filme inteiro O Nolan ele quer voltar pra casa Porque ele não pode voltar pra casa O Kobe O Kobe, perdão Ai que burro Dá zero pra ele No filme inteiro O Kobe Ele quer voltar pra casa Porque Tanto que ele aceita o job Ele aceita o job Porque ele quer Ter oportunidade De ter a ficha dele limpa Porque ele é acusado De ter matado a esposa dele Qual que é a viagem A viagem é o seguinte Ah Só pra explicar A esposa dele Antes de se matar Já tinha feito todo um Tinha feito Ela conversou com advogados Ela conversou com advogados Fez bolete de ocorrência Fez bolete de ocorrência Contra ele Forçando ele Falei assim Eu vou me matar Você vai ter que se matar também Porque senão você vai ser o culpado Da minha A gente não contou Eu vou contar rapidinho A viagem é a seguinte O Chris afinou Nossa, viagem Que maneca Que burro Dá zero pra ele O Kobe Ele Ele tinha Ele e a esposa dele Eles penetravam sonhos Os dois Enfiltravam sonhos E eles um dia Estavam lá Enfiltrando os sonhos Um do outro Pra estudarem Pra estudarem Pra ficarem cada vez melhor Pra se aperfeiçoarem Enfim E por algum motivo Eles vão parar no limbo Eles vão tão profundo Que eles param no limbo Eles ficam presos lá Eles não conseguem sair de lá E eles passam lá no limbo Anos e anos Construindo o próprio mundo Até um ponto Que aquilo Não satisfazia mais o Kobe Ele fala Cara, eu sei que essa Não é a minha realidade Porque ele tinha o totem dele E o totem dele Mostrava pra ele Que aquilo não era a realidade Mas a esposa do Kobe Ela se conformou Com aquele mundo Que não era real E o que ela faz Ela pega o totem dela Que era o peão E ela tranca dentro de um cofre Querendo dizer o seguinte Eu não quero mais saber Se essa é a realidade Ou se esse é o sonho Eu vou me conformar E viver aqui Pro resto da minha vida E tá tudo certo Só que o Kobe Ele consegue infiltrar A ideia na mente dela Fazendo o seguinte Ele abre o cofre Escondido E gira o peão E o peão Era um peão Que ele não parava De rodar no sonho E aí ele gira o peão Dentro do cofre E fecha o cofre E aí o dia que ela Vai abrir o cofre De novo Ela vê o peão girando E ela lembra E fala Putz, isso é uma realidade E aí o Kobe fala Olha, a única forma De nós sairmos daqui É morrer Então o que eles fazem Eles criam uma linha de trem E eles colocam a cabeça Bem no trilho do trem Pra que o trem Matasse os dois E eles acordassem E é exatamente isso que acontece O trem mata os dois Eles acordam Na realidade Só que ela Tá com aquela ideia Implantada na mente dela De que Aquilo é a mentira É um sonho E que a única forma De sair dali É morrendo Só que o Kobe Ele entra numa pira Porque ele fala Não, essa é a realidade Só que ele não consegue Mais provar pra ela Que aquilo é a realidade Certo? Porque a ideia Já tá implantada Na mente dela E aí é por isso Que ele fala Que uma ideia implantada É um parasita Que te leva à destruição E aí o que acontece Na vida real A Moll Ela busca um caminho De sair daquilo Que ela acha Que é um sonho E aí ela acaba Se matando E toda vez que ela fala Que ela ia morrer O Kobe fala Não, eu não vou morrer Com você Eu não vou morrer Com você E ela conversa Com os advogados Falando que o Kobe Tava tentando matar ela Como uma tentativa De forçar ele A morrer junto Só que ele não morre Ele não pula do prédio Porque ele sabe Que aquela é a realidade Não é? E por isso que ele Se sente culpado Pela morte dela E ele tá E ele tá sendo procurado Pela polícia Ele tá sendo procurado Pela polícia Porque existe uma carta Um boletim de ocorrência Dela De que ele estava Tendo matar ela Não é? Então ele foge Dos Estados Unidos Ele foge Do país lá Exatamente Pra não ser pego Pela polícia E aí ele tá fazendo Esses bagulhos Na moquia O objetivo do sonho dele O objetivo Da vida dele Na verdade É voltar pra casa Pros filhos dele Esse é o objetivo E aí o filme Acaba Com o Kobe Conseguindo voltar Pra casa Porque Essa era a forma Do 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 Ele falou Você faz O que eu tô te pedindo Eu vou fazer Ficha limpa Eu limpo tua ficha Era tipo Uma delação premiada Tipo quando ele Vai no aeroporto Também Você fica assim Cara Será que vai passar Será que vai passar Você fica suando O Saito Ele era um cara Super poderoso Economicamente E ele consegue Manipular A lei Que Incriminava O Kobe E aí Quando o Kobe Chega em casa Ele abraça Os filhos dele Só que o desgraçado Antes de abraçar Os filhos Ele gira o peão Porque talvez Na mente dele Ainda tava em dúvida Se era um sonho Ou se era uma realidade Não, mas ele não gira o peão Pra ele Tanto que ele gira o peão E vaza Então, mas Esse é o lance Do Nolan Essa é a grande Mensagem Do Christopher Nolan Ele girar o peão E vazar Você tá entendendo? E aí que a galera Fica pirando Porque pra quem Não assistiu o filme O peão ele gira Gira, gira, gira Começa a dar uma Bambiada E o filme acaba Ou seja Você que tá assistindo O filme Não sabe Se o Kobe Tava num sonho Ou se ele tava Na realidade A engraçada O que a gente Que tá assistindo A gente não sabe E pra ele Pro Kobe Não faz mais diferença Essa é a viagem Do filme O que você achou Do final, Clary? Você falou que não gostou Também? Não, não gostei Por causa disso Porque você Do John Kleber É, entendeu? Você tá ali Na expectativa E acaba Você fica Claro, eu me sinto Pra limpar o rosto A minha opinião Vamos falar Na minha opinião Minha opinião Ele tá na realidade mesmo A minha opinião também É, apesar de a casa Ser igualzinha A que tá no sonho dele Mas é É porque é a primeira vez Que as crianças mostram o rosto Isso Nenhum momento do filme É que nessa aparece Trocentas vezes Mas nenhuma vez Ele consegue ver o rosto E nessa parte Ele consegue Não sei se Enfim É um detalhe Eu também acho Que ele tá na realidade Eu acredito que é na realidade Também Mas é muito louco Eu queria até trazer Essa frase do Nolan Pra cá Pro podcast Porque eu li umas reportagens Que o Nolan Ele fala que ele assistia O filme no cinema E ele ia embora Antes do final Porque no final A única vez Que ele ficou no filme Até o final Ele falou que as pessoas Fizeram tipo um montinho Nele pra perguntar Se o Kobe tava no sonho Na realidade Então ele falou Que ele foi no cinema Várias vezes assistir esse filme Só que ele falou Que todas as vezes Que ele ia assistir o filme Ele ia embora Antes do final Pra ninguém perguntar Nada pra ele Entendeu? E aí perguntaram pra ele Questionaram ele Sobre o final E aí ele fala o seguinte O Christian Finola Do jeito que o filme terminou O personagem de Leonardo DiCaprio Kobe Estava com seus filhos Em sua própria realidade subjetiva Ele não ligava mais E isso é um tipo de declaração Talvez Todos os níveis de realidade Sejam válidos O ponto Que ele queria fazer É que a realidade E os sonhos Não são mutualmente excludentes O que significa Que as pessoas Não devem perseguir seus sonhos Mas sim as suas realidades O que ele quis dizer aqui Que o fato dele ter girado o peão E saído fora É exatamente o que você falou Que na verdade Ele não estava mais nem ali Se essa era a realidade dele Ou se era o sonho Ele passou a vida dele Querendo voltar pros filhos Ele voltou E no momento que ele voltou pros filhos Ele não queria mais nem saber Se a realidade é o sonho Ou seja Ele não perseguiu o sonho Ele perseguiu a realidade Ele queria voltar pra realidade E ter os filhos dele de volta Né Então no momento que ele teve Os filhos dele de volta Ele mano Que se dane velho Ele girou o peão E tomaria aí Deixa eu viver minha vida aqui agora E quero ficar aqui Põe a vida Né Ele se conformou Com aquela situação também Né E também assim O totem Não era o totem dele O peão não era o totem dele É eu vi isso também Né O totem dele Era a aliança Quando ele estava no sonho Ele estava de aliança Quando ele estava acordado Ele estava sem aliança Então pra ele é tanto fácil O peão cair isso ou não Né Então é muito louco isso Sim E o Nolan nessa entrevista Ele até continua Ele falou o seguinte Eu sinto que através do tempo Nós começamos a ver A nossa realidade Como um primo pobre Dos nossos sonhos De certa maneira Eu quero dizer Que nos nossos sonhos As nossas realidades virtuais E as outras abstrações Que nós gostamos E cercamos Cercamos Com Nos cercamos Com São subconjuntos Da nossa realidade Ou seja Ele quis dizer o seguinte Que O problema Do sonho e da realidade Andarem em sentidos opostos É que Se a minha realidade Por exemplo É uma realidade De pobreza Eu sempre vou sonhar Com a riqueza Só que o sonho E a realidade Nunca vão se misturar E aí o que acontece A minha realidade Sempre é frustrante E sempre é negativa Porque no meu sonho É sempre mais legal Não é? E aí o que acontece O filme mostra exatamente isso Que nós devemos Mesclar as duas coisas Eu entendi isso Que nós devemos caminhar Sonho e realidade Em conjunto É o lance que eu falei De Abraão Sonho e realidade Andando juntos Porque aí Eles não vão se excluir Eu vou caminhar Na minha realidade Na perspectiva do meu sonho A conexão dos dois E eu vou viver Um caminho de sucesso É isso que é muito louco E a gente até comentou também No podcast de Romanos 11 Que a gente falou do judeu E da igreja De Israel e a igreja A igreja A gente tem uma visão espiritual Maravilhosa A gente quer morar no céu A gente fica viajando O crente adora viajar A gente viaja muito No mundo espiritual E o Israel Ele é mais pé no chão Né? Sim Ele sabe viver Ele sabe viver A gente olha atrás Estrelas Eles olham pra areia É Então quando você juntar Isso aí Bum No meio de Cristo E aí eu quero fazer Uma pergunta pra vocês Será que o próprio Ingrediente Do objetivo Da nossa vida Não é Uma mistura de sonho Com realidade? Por quê? Qual que é o maior sonho Do cristão Do servo de Deus Ou até mesmo do judeu A gente pode dizer Morar no céu É a vida eterna Com Cristo Não é? No caso do judeu É o reino messiânico Que pra nós É a mesma coisa Né? Mas a gente poderia resumir Em Apocalipse 21 e 22 Né? Que é a nova Jerusalém É a vida eterna É a salvação E cara Sabe o que é muito louco? Hoje Isso tá na nossa mente Tá nos nossos sonhos Só que daqui a pouco Isso vai ser a nossa realidade Esse sonho me impulsiona A viver essa realidade Na verdade Não é um sonho É o que o Nolan fala Não são Dois lados opostos É tudo uma coisa só Tá entendendo como o Nolan viaja? Não são tipo Eles não são Um não exclui o outro Pra eu sonhar Eu preciso excluir a minha realidade? Não E pra eu viver a minha realidade Eu preciso excluir o sonho? Não A nossa fé nos ensina Que os dois podem andar juntos Porque eu tô vivendo A minha realidade aqui na Terra Vivendo o reino de Deus na Terra Mas vai chegar um dia Que eu vou tá vivendo O reino de Deus Na minha realidade Só que eu passei A minha vida inteira na Terra Sonhando com esse reino messiânico Foi entendendo? Então o sonho e a realidade São uma coisa só Essa é a viagem do evangelho Mas em tempos diferentes Pô mano Se você tem a sua linha do tempo aqui Que é a tua realidade hoje E você tem o teu sonho E tá numa outra linha do tempo Se você alinhar Você trazer aquilo que é sonho Trazer na mesma linha Daquilo que é a realidade É a mesma coisa E a conversão não é esse alinhamento? Porque por que a gente se converte No sentido de transformação de vida? A gente se converte Pra que eu possa estar preparado A viver esse reino messiânico Não é? Pronto Eu tô passando a minha vida inteira Já vivendo o reino messiânico Que é isso que Jesus falou pra Nicodemos Não é? Você precisa nascer de novo Você precisa nascer no reino espiritual Você precisa morrer o reino natural E nascer no reino de Deus Porque viver o reino de Deus É exatamente isso, não é? É eu trazer pra minha realidade Valores que são do reino Então eu não vou viver valores humanos Eu vou viver valores do reino Ou seja Eu tô ligando O meu sonho A minha vida real Eu tô fazendo uma ponte Que faz O sonho e a realidade Serem uma coisa só E é essa a viagem do Nolan E pra mim esse Trazendo um contexto espiritual do filme Seria o maior contexto espiritual desse filme É essa viagem aí Chapado Não é? Tem alguma coisa pra falar? Não, isso aí, cara Eu acho que a gente comentou tudo Que a gente tinha que comentar, assim De coisas que a gente viu Ainda dá pra viajar muito mais Claro que dá Muito, muito, muito mais E você aí, ouvinte Você que viajou também Coloca aí nos comentários Divide sua viagem com a gente A gente gosta Se você já assistiu o filme Coloca aí no comentário O que você achou do filme Qual foram os seus entendimentos Se você gostou do final Se você acha que ele tava no sonho Ou não Ou você acha que O filme é uma bosta Coloca aí o que você achar, cara Coloca o que você entendeu aí Que vai ser muito legal A gente vai gostar Você acha que a gente não entendeu nada Você falou groselha Você acha que nós é um bando de trouxa Que tá fazendo um podcast de trouxa Coloca aí Esse podcast velho Coloca aí Isso é bem legal Isso é bem legal E aí pra encerrar Eu quero dizer o seguinte Sonho que Deus tem Exclusivamente pra você Porque no filme Eles passam o filme inteiro Entrando no sonho dos outros Então sonho que Deus tem Pra tua vida Deus tem um sonho Exclusivo pra você E não deixe o inimigo Matar, mudar Ou impedir os seus sonhos Porque o Kobe Ele faz exatamente isso E os personagens Eles mudam os sonhos E Satanás Ele quer matar o teu sonho Impedir, roubar o teu sonho E fazer com que você Não viva aquilo que Deus sonhou Pra tua vida Então Faça igual o Saito Tenha uma mente blindada Pra que o teu sonho Não seja roubado Matado pelo inimigo E como a Clary falou O seu totem Ela é a voz de Deus E a tua fé E ela pode te guiar E aí mano Se você mudar por essa dimensão A realidade E o seu sonho Vão se misturar E vai valer a pena Não é? Você falou matado Ai que burro Dá zero pra ele Não seja roubado Matado pelo inimigo Errou Errou feio Errou feio Errou rude Muito louco Muito louco esse filme Cara Eu viajei Eu viajei Eu gostei de gravar Esse podcast Falando desses valores espirituais Contidos em filmes Sabe porque eu gostei? Porque eu vou abrir Meu coração aqui pra vocês Eu acho filme gospel Um lixo Cara Filme de crente É muito chato É muito chato Filme de crente Alguns se destacam Alguns Noé Misericórdia É o pior de todos Noé não é um filme de crente É eu sei Mas os crentes foram tudo no cinema Mas tem uma revelação fantástica no filme de Noé Quem ajudou Noé a construir a arca foram os pedreiros Eles eram pedras né Puxa Era fantástico Isso é o pedreiro É que tá na bíblia É um versículo oculto assim Deus envia pedreiros Cara Eu particularmente não gosto de filme de crente Tá E vai ser legal Eu acho que a grande viagem é essa Quando a gente pira em Deus A gente consegue enxergar valores espirituais em várias coisas É porque enquanto as pessoas estão vendo Vendo o mundo material A realidade de um jeito A gente tá em outra viagem Às vezes a coisa Qualquer coisa fala com a gente Então o pitô Dá a luz Já fala com a gente Isso é verdade Então assim galera Comentem aí no Facebook No Instagram No site também Quais outros filmes você gostaria de ouvir a gente comentando Não é? Ou alguns outros filmes que você queira sugerir pra gente assistir Vai ser bem legal A gente vai estar gravando outros podcasts aí Esporadicamente sobre essas questões de filme Trazendo esses valores Espero que vocês tenham gostado Então fique com Deus Quer dar tchau pra galera, Clary? Tchau galera Beijo Quer dar tchau pra galera, Carla? Eu quero Não, tem que falar uma piada no final Tchau galera Até a próxima Tchau 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 Obrigado.